E aí, meus amores? Estão pronto para o doutorial? Eu não tenho presente para dar no dia das mães, então decidi fazer. Sabonete da Boticário. Eu já fiz um. É como ficou. É uma gracinha. Ainda tenho esse embrulho aqui, esse lá, só do mesmo do de lá. Tenho essa tesoura. Nós vamos precisar da tesoura. O mesmo que está aqui é isso daqui, o sabonete. Eu ganhei uma caixa de sabonete e decidi dividir. Quer dizer, eu te divido nessas coisas, porque nós somos bondosos. De lá para minha avó, de cá para minha mãe. E ainda vou escrever uma carta para ela. Para as duas. Vou te ensinar. A gente pega a tesoura e o papel de presente. E vou terminar aqui para mostrar como foi que ficou. Já que o papel de presente está furado, nós vamos amarrar. Nós colocamos o sabonete aqui. E eu vou escrever a carta ainda. Vamos doblar. A gente faz assim. Vou terminar aqui para vocês verem. Nós enrolamos assim. Depois vamos amarrar. Vamos amarrar aqui para depois amarrar o fundo. Não, amarrar o fundo para depois amarrar cá. Ficou assim. Até o próximo doutorial, meus amores. Até o próximo doutorial, meus amores.